Nossa, esse é o, esse daqui é o Downshound, não é Downshound? Nossa, sim, 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 o Downshound voraz, o bachê, o bachêzinho, não, eu sou um amigo, não pode me comer não, não pode me morder não, eu sou um amigo, sim. Nossa, que isso, Downshound? Ô, Totó, cuidado com essas presas aí, hein? Nossa, que isso? Nessa terça-feira, você já cuidou? Eu sou seu amigo, nossa, que isso? Que isso? É, um pouquinho, ó, Downshound, cuidado com isso daí, que isso? Vou passar a mão em você, eu vou coçar as suas pulgas, peraí, vamos, o Downshound, que isso, Downshound, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tchau, amigos. Tchau, tchau, tchau.